Na Câmara de Vereadores de Pato Branco, a presença de amigos, familiares e servidores do Fórum de Pato Branco, juízes, promotores, advogados, profissionais que trabalharam durante anos ao lado do doutor Udenir Sgarbi, que atuava no Juizado Especial Cível Criminal e da Fazenda Pública. Doutor Udenir nasceu em Clevelândia, iniciou a carreira aos 18 anos como office boy na primeira vara cível de Francisco Beltrão, graduou-se em Direito na cidade de Bragança Paulista, São Paulo e, entre outras funções, atuou como escrivão criminal em Coronel Vivida, antes de prestar concurso para a magistratura. Foram 50 anos de atuação jurídica, 18 deles em Pato Branco. Udenir aposentou-se no início deste mês. Eu tenho uma história dedicada ao Judiciário que chega próximo de 50 anos, quer dizer, quase meio século. E, desse período, são 31 anos de magistratura. 30, não dá bem 31, mais de 30 anos de magistratura. E, desses 30 anos de magistratura, 18 anos aqui em Pato Branco. A moção de aplauso foi proposta pelos vereadores Carlinho Polazo, Claudemir Zanco e Rodrigo Correia. Uma noite de reconhecimento e valorização do trabalho prestado à comunidade patobranquense. Fiquei bem feliz, eu não esperava, assim, até que fosse, tivesse, assim, essa homenagem, mas, assim, a gente teve o reconhecimento, né, pelo trabalho da gente e isso é muito gratificante, sabe?